O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolher E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Oh, 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 oh Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Som Amém.